Agora, de volta! 40 e 7! Paneta Xuxa! Não vou, é casa minha, é de latinho que eu lhe acho Não vou, é casa minha, é de latinho que eu lhe acho Vou invadir o seu mundo, vou beber da sua água Teu gostinho do copinho me deixa apaixonada Vou invadir o seu mundo, vou beber da sua água Eu gostinho do copinho me deixa apaixonada O teu cheiro vem, invadindo a praça Tem convite, vem, que não fecha as portas O teu cheiro vem, invadindo a praça Tem convite, vem, que não fecha as portas Não vou ficar sozinha, é de latinho que eu lhe acho Não vou ficar sozinha, é de latinho que eu lhe acho Vou invadir o seu mundo, vou beber da sua água Teu gostinho do copinho me deixa apaixonada O teu cheiro vem, invadindo a praça Vou invadir o seu mundo, vou beber da sua água Não vou ficar sozinha, é de latinho que eu lhe acho Vou invadir o seu mundo, vou beber da sua água Vou invadir o seu mundo, vou beber da sua água Teu gostinho do copinho me deixa apaixonada Vou invadir o seu mundo, vou beber da sua água Teu gostinho do copinho me deixa apaixonada O teu cheiro vem, invadindo a praça Tem convite, vem, que não fecha as portas O teu cheiro vem, invadindo a praça Tem convite, vem, que não fecha as portas Lá deu-lá 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 deu-l A CIDADE NO BRASIL